Cara, você vai ouvir aqui nesse vídeo uma das maiores lições que um apostador, você que trabalha com apostas esportivas, panter ou trader, isso vai servir para os dois, tá? Uma das maiores lições que você vai aprender na sua vida. Isso vai fazer com que você poupe, deixe de perder muito dinheiro aqui nas apostas esportivas. Quando eu digo muito, é muito mesmo, tá? E essa lição você vai aprender com uma história que eu aprendi lá na peluqueria em Guarulhos, onde eu fui fazer a minha barba hoje, tá? Fui fazer a barba hoje e vou contar essa história para você, a lição que eu aprendi lá com o cara do meu lado na hora de pagar a conta. Você não tem ideia do que essa pessoa fez, tudo bem? Eu vou contar isso aqui para você e, cara, você tem que assistir isso aqui até o final e refletir sobre a sua própria vida de verdade, de verdade, tudo bem? Vai ser sensacional esse conteúdo aqui para você. Mas vamos lá. Bom, antes da gente falar, como sempre, deixa o seu like aqui. É importante que você já deixe o like agora para você não esquecer, tudo bem? Já vai chegando aqui no vídeo, você já sabe, já vai chegando, já vai deixando o like porque você sabe que o Ricardo vai te perturbar, não vai? Beleza? Então, deixou o like aí? De verdade, deixou. É muito importante, de verdade, para a gente. Isso é importante para que o canal cresça. Eu estou aqui gravando conteúdo para você, muito conteúdo, o tempo todo. A única coisa que eu peço para você é deixar um like e comentar aqui embaixo, faz um comentário. Tudo bem? Deixou? Valeu, cara. É muito... A sua contribuição aqui realmente é importante para a gente, beleza? E uma outra coisa. Tem gente aqui que acompanha o conteúdo e não é inscrito no canal? Não faz sentido isso, né? Se inscreva no canal para que você receba os conteúdos. Se inscreve agora, não deixa para se inscrever depois. Tudo bem? E já convido você para fazer parte do nosso canal do Telegram. Está bombando a parada lá e é gratuito. Não faz sentido você não estar lá. Não faz sentido nenhum. Porque eu faço lives. Eu aviso o horário das lives lá no Instagram, tá? Você tem que se inscrever no nosso canal no Instagram. E no Telegram, porque eu vou avisar no Telegram o horário das lives lá no Insta que a gente faz. E vou começar a postar e-books para você lá no Telegram. Enfim, então os links estão aqui, ó. Descrição do vídeo. Os dois links, Instagram e Telegram, estão aqui embaixo. Beleza? Ok? Vamos lá, então. Vamos falar para você. Bom, eu estava hoje lá pelo que eu ia. Fui fazer a barba, cortar a merrequinha do cabelo que eu tenho. E beleza. Chegou a hora de pagar a conta. Inclusive, um abraço lá para o Adalto. Fazia um tempinho que eu não ia lá. E o Adalto cortava o meu cabelo há mais de 10 anos atrás. Encontrei ele lá, estava lá no mesmo lugar. Sensacional. E, enfim, cortei. Na hora eu fui lá pagar a conta. Aí tinha um cara do meu lado, né? Pagando a conta antes de mim. E a conta dele deu 92 reais. Exatamente 92 reais. Ele tirou uma nota de 100 e deu ali para a menina. E a menina já olhou e falou, hum, não tem trocado? Aquela história que você conhece, né? Não tem trocado? Aí ele, poxa, não tenho. Ela, débito pode ser? Ele, não, estou sem cartão. Não tem que ser no dinheiro mesmo. A obrigação é que o salão tenha o troco para dar para o cara, né? É assim que funciona. Ele pagou, enfim. E ela falou, nossa, não tem. Aí, na hora. Na hora, a menina já mudou a fisiologia dela assim de, nossa, não tem nada. Foi aquele charme, jogou o cabelo. Ela fez exatamente isso. Jogou o cabelo e olhou para o cara e falou, nossa, não tenho. Ai, não sei o que eu faço. É bem assim, né? Eu olhando para ele, não sei o que eu faço. Aí ele olhou para ela e falou assim, ah, de boa. Não vai ser oito reais que vai me matar. Pode deixar, pode deixar aí de boa. Fui bem atendido. Desse jeito. Fui bem atendido aqui. E de boa. Aí ela, ah, jurar que você voltar. Não, não, fica de boa, tranquilo aí. Obrigado. Ele deu um sorrisão para a menina. A menina deu um sorrisão para ele. Ele ficou naquela. Foi embora. E eu fiquei olhando. E eu falei, cara, olha como é que a gente lida com o nosso dinheiro. E foi legal eu ter visto esse exemplo porque eu participei já de alguns treinamentos relacionados a finanças. Principalmente coisas relacionadas a crenças, a parte psicológica do dinheiro. Está comportamento e grana. A parte da psicologia do dinheiro. De como a gente lida com o dinheiro. Já participei de muitos treinamentos sobre isso. E eu vi na minha frente tudo o que eu estudei acontecendo. Vou falar uma frase para você aqui. Você anota e nunca mais esquece. Aquilo que você faz aqui, você faz lá fora. O que é aqui? O aqui é onde você está naquele momento. O aqui daquele cara, ela ali, pagando aquela conta. O jeito que ele lidou com o dinheiro dele naquele lugar, naquele momento, é o mesmo jeito que ele trata o dinheiro dele em outros lugares lá fora. Não importa o valor. Se ele não valorizou, acredite, acredite. Se ele não valorizou os 7 reais, os 8 reais ali, ele também não valoriza troco no supermercado. Vai no supermercado. Se a mulher falar assim, nossa, eu tenho que pegar, eu tenho que trocar, peraí que eu tenho que pegar 2 reais ali, porque eu estou sem troco, não sei o quê. Aí vai chamar a menina do patins. Aí o cara fala, não, não, eu estou com pressa, deixa aí. Deixa aí, estou indo embora, estou com pressa, preciso ir. Ele faz isso. E eu já vi isso algumas vezes no supermercado. Você já viu? Você já fez isso? Deixou uma graninha porque estava com pressa? Não, eu tenho que ir, deixa aí, está tudo certo, não sei o quê. Ou aceitava troco em bala, lembra? No passado, não sei se eles fazem isso ainda, mas no passado davam balinha, chiclete, e você aceitava. Enfim. A psicologia econômica, ela explica isso para a gente. Tudo bem? Essa forma de lidar com o seu dinheiro, em um lugar, você vai lidar com o seu dinheiro da mesma forma em outros lugares. E o que isso tem a ver com você, apostador? Imagina você numa operação, você está ali numa operação em back, sei lá, você está em back ali, ou no under, vai, está no under 2,5. Colocou ali, sei lá, 100 dólares no under 2,5. Ih, está com valor, você entrou com valor, tinha que entrar mesmo, papapá, só que saiu uma bola ali, o goleiro errou, não sei o quê, gol, você tomou o gol. Ok. Aí você perdeu 50% da sua stake. Então, do seu 100 agora, você só tem 50. E aí, beleza, aí o jogo continua. O jogo continua como? Over. Agora o jogo ficou over. Ou seja, nós já fizemos um vídeo para você de quando dar cashout, e esse seria o momento de dar cashout. O que te fez entrar não acontece mais, então, você tem que sair da operação. Só que você fala assim, meu, já perdi 50 dólares, só tem 50? Ah, vou deixar, vou tentar recuperar um pouquinho desse hedge aí. Aí você fica em 5 minutos, jogo over, pau, toma o segundo gol. Aí quando você toma o segundo gol, você está com menos 80% da sua stake. Já foram 80 dólares, até aquele momento, você já perdeu 80 dólares, só tem 20. E aí você, que lida com o dinheiro como o cara lá do salão, vai pensar o quê? Vai pensar, meu, já perdi 80. O que é 20 perto dos 80? É nada. Então, cara, e vai o quê? Porque pare de sair gols, e eu vou recuperando, 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 que quando eu voltar a ficar zerado, eu saio da operação. Porque quantas vezes isso aconteceu? Aí olha a sua mente criando a situação. Quantas vezes isso já aconteceu, e eu saí da operação e o gol não saiu, e eu teria ganho a operação, só que eu dei cashout antes. E, ah, então eu vou ficar, 20 dólares, 20 dólares. Se eu perder também, já foi 80. Se eu perder mais 20, está de boa. Você já fez isso? Você já fez isso aqui? Você estava ali com 5 dólares, já perdeu 95, só tem 5. Ah, mano, já tem, só tem 5. Por que eu vou tirar esses 5 aqui? Não, já foi 95, se eu perder esses 5, aí é de boa. Mas vai que eu ganho. Então, eu vou deixar. Aí sai mais um gol, e você perde a operação. Ah, tudo bem, só tinha mais 5. Você tem a falsa percepção de que esses 5 não eram tão importantes para você. Porque a mesma forma com que você lida com o seu dinheiro lá fora, é a forma com que você lida com ele aqui. Você se comporta da mesma maneira em todos os lugares. Se você é uma pessoa infiel, se você foi infiel em algum momento na sua vida e teve esse hábito, não é amanhã que você vai mudar. A não ser que aconteça alguma coisa, um momento de decisão na sua vida, a chance de você ser infiel no novo relacionamento, ela continua. É uma ilusão alguém que começou a namorar com alguém que ela sabe que é infiel, que é infiel o tempo todo, e ela achar que vai mudar. Ela vai mudar aquela pessoa. Ela não vai mudar aquela pessoa. É só se a pessoa quiser passar por um processo de transformação de auto-reflexão e tomar a decisão, mas a chance de ela continuar sendo infiel é muito grande, porque o que você faz uma vez é a tendência que você repita. O seu comportamento, o seu cérebro tem uma tendência de automatizar tudo o tempo todo. Então, comece a perceber como você trata o seu dinheiro fora, no supermercado, comprando coisas. Quando você compra um produto, por exemplo, você vai na internet e compra um produto de, sei lá, compra uma capinha de celular, acho que até já fiz um vídeo explicando pra vocês um pouquinho sobre isso, e compra uma capinha de celular e aí não vem da cor que você quer. Aí você fala, puta, não é essa que eu quero, mas se eu for devolver, foi 20 reais. Se eu devolver, eu tenho que mandar de volta, eu quero ter que mandar outra, quer saber que você dane, mano, não vou nem 20 contas, deixa aí. Você faz isso? Se você é desse tipo de pessoa, você manda de volta e xinga e pega o dinheiro de volta e cobra até bater ao inferno. Eu tenho uma amiga, Andressa, que ela voltou no cabeleireiro porque o cara fez um procedimento no cabelo que ela não pediu e cobrou acho que 25 reais a mais. E ela entrou no carro, não, mano, tá errado isso, eu vou pedir meu dinheiro de volta, eu não pedi pra ele fazer? Ela foi lá e pediu, eu quero meu dinheiro de volta. Você fez um procedimento, não, mas eu fiz, não importa, não pedi pra você fazer? Pô, mas é 30 contas, não importa, eu quero de volta. Ela é assim. E se ela é assim lá, ela é assim em todos os lugares. E eu vi, eu provei. Ela não deixa 10 centavos. Ela não perdoa 10 centavos, em lugar nenhum. É assim que ela lida com o dinheiro dela. A forma com que ela lida com o dinheiro dela ali é a forma com que ela vai lidar em outros lugares. Tudo bem? Você é do tipo de pessoa que vai numa loja, por exemplo, e o vendedor olha pra você e começa a te oferecer ali o produto e faz experimentar a jaqueta e vai, você não tá precisando exatamente, então você faz as contas. Ah, você parcelou tantas vezes aqui, é merrequinha por mês, ah, eu vou pagar. A forma com que você se comporta com o seu dinheiro ali é a forma com que você se comporta com o seu dinheiro aqui no trade. Começa a analisar como você lida com o seu dinheiro. Tá? Mas, Ricardo, aí ferrou. Por quê? E se eu perceber que é assim que eu lido lá? E eu entender que é assim que eu vou lidar com ele aqui? Primeira coisa que você precisa? Reflexão. Consciência. Tá? Agora você trouxe isso pra sua consciência. Esse é o primeiro passo pra mudança. Tá? Primeiro passo pra mudança. Conscientize-se de como é o seu comportamento. Esteja atento, esteja presente pra ele. Porque da próxima vez que isso for surgir, você já vai... Opa, peraí, peraí, preciso sair do piloto automático. Olha eu lidando com o meu dinheiro da mesma forma. Não, peraí, olha, já ia me pegar. Minha mente já ia me pegar de novo. Não, não. Eu tenho que dar cash out agora. Por que eu tenho que dar cash out? Porque não faz sentido. O jogo tá over, não importa se só sobrou 2 dólares. São 2 dólares. Eu vou ter que sair e vou ter que pegar os 2 dólares. Porque é assim que é. O jogo não tá com comportamento pra eu continuar. Então eu vou tirar o dinheiro. Então, traga aí sua consciência. Então pense sobre isso. Comece a se autoanalisar de como é que você lida com a sua grana. Isso tudo vai te ajudar aí no seu processo de gestão. Isso vai te trazer mais clareza, autoconhecimento. Como é que você se comporta em relação ao seu dinheiro. Tudo bem? Beleza? Então é isso. Espero ter ajudado você. Comenta aqui embaixo se você já fez isso. Se você é assim. Se você conhece alguém assim. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Pra que você contribua aí com a comunidade. É muito importante o seu comentário. E curta o vídeo se você não curtiu até agora. Tá até aqui e não curtiu ainda. Deixa o like aí. É importante. Deixa o joinha aí, gente. É sério. Beleza? Deixou? Beleza. Valeu. Muito obrigado, gente. Tá bom? Obrigado por terem acompanhado. Espero ter contribuído com vocês. Se vocês quiserem entender um pouco mais de mindset. De conhecimento técnico. Utilização de bases de dados. Criar modelos preditivos. Entender todos os métodos que eu trabalho na bolsa esportiva. Se você quiser entender sobre tudo isso. A gente tem um treinamento pra você. Tá? Um treinamento profissional. Do básico ao profissional pra você. E aqui embaixo tem uns links. Na descrição do vídeo tem uns links pra você. E tem um número de WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida. É só chamar ali no WhatsApp. Que a minha equipe fala com você. Sobre os detalhes do treinamento. Tudo bem? Beleza? É isso então. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.